O ensacamento triplo é uma maneira segura de armazenar grãos de feijão calpi para prevenir danos causados por carunchos. Primeiro, os sacos plásticos a serem utilizados não podem ter quaisquer buracos e os sacos de juta não podem estar rasgados. Os sacos plásticos são colocados um dentro do outro e depois colocados dentro do saco de juta. Os grãos de feijão calpi livres de pragas devem ser colocados dentro desses sacos e um espaço deve ser deixado na borda superior para permitir a completa vedação. A parte superior do primeiro saco plástico deve ser torcido e depois firmemente amarrado com uma corda ou barbante. O mesmo deve ser feito com o segundo saco plástico e depois também com o saco de juta. Os sacos devem ser armazenados numa plataforma dentro do galpão de armazenamento. Os grãos podem ser armazenados nessas condições por seis meses ou mais sem o uso de inseticidas. Nós também comparamos com os grãos armazenados em apenas um saco de juta sem os dois sacos plásticos. Esses sacos, no exemplo, foram armazenados por seis meses. Após seis meses, os grãos no saco da esquerda, que foram sacados triplamente, estava limpo e livre de qualquer dano por caruncho. Enquanto que os grãos no lado direito, que haviam sido armazenados apenas no saco de juta, estavam altamente infestados por carunchos do feijão calpi. O ensacamento triplo do feijão calpi previne o dano por carunchos e permite que os grãos sejam armazenados por períodos longos, até que os preços tenham subido ou possam ser vendidos por melhor valor, e também previnem e minimizam o uso de inseticidas. O ensacamento triplo da esquerda, que os grãos do feijão calpi previne o ciclo de juta do feijão calpi. Obrigado.